O que é isso? Se quiserem hoje para os projetos, eu mando também para você também para o ministro de hoje. O que é a minha filha de nós? Eu só ainda não fiz-me. Este é o original que eu tenho comigo. O filho da primeira filha de filha, Sónia. E agora eu morrei. E o coelho da nossa filha de nós. E este aqui também tem uma minha filha de nós. A minha filha de 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 filha O Sonho é tão bem. Não é bem disso. Se quiserem antes, para os objetos, eu mando também para você. Além disso, agora comigo era bom. Eu só ainda não fiz nada. E este é o principal que eu tenho comigo. Eu vi na primeira vez que o Sonho teve a morrer. Eu tenho Rx, o clima do professor. Eu tenho Rx. Esquecior. O canal. Eu tenho Rx. Eu tenho Rx. Obrigado.